Ela também falou, nossa senhora falou que era muito sério, era muito sério a lei, era aquela que servia, dizia, Senhor, faça servir. Eu queria que nesse momento você silenciasse um pouquinho o seu coração, que você pudesse abaixar um pouquinho a sua cabeça e se imaginar uma hora de nossa senhora, o que nossa senhora te falaria hoje? O que ela pediria para você hoje, nesse momento? Assim como ela visitou sua filha de pé, de repente ela está fazendo uma visita do teu lado. Maria, quantas vezes necessitamos da tua casa? Agora, nas aparições de nossa senhora do culto, ela sempre dizia, reba o texto, reba o texto. Se você tirar um minuto sequer para rezar com a Maria Maria, hoje nós queremos uma oportunidade de rezar com umas dez, a Maria Maria, você vai ver essa importância de essa oração. E a cada sentido de nossa senhora do culto, vai ter um dom de estar com a outra. Podemos até dizer, olhando para a Maria Maria de Nossa Senhora, que hoje, como não te chamar de mãe? Como não te chamar de amiga, como não te chamar de ser? Como não te chamar de rainha, se o próprio Deus a chamou? Alguém não fica aqui, o Senhor Jesus Cristo é o rei e o rei? Eu creio que não, né? Porque ele é o rei e o rei. Então, diante disso, dessa sigileza de nossa senhora, se ela é um rei e o rei, então ela é a nossa. E Maria, ela não foi só rainha do céu. Segundo o Papa, Pio XIII, em Pernambuco, denominou como rainha da terra. No decorrer da história, a nossa velha rainha, ela sempre se fortificou e se deixou com a luz. E Maria nos apoia, nos acalma, de uma maneira que nós podemos sentir o Seu amor sem cessar. E agora eu te convido, que como devoto de Nossa Senhora, que você possa receber a imagem de Nossa Senhora cantando. Vamos, vamos, vamos! Amém. 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 Às vezes ele não tem asa, mas ele sabe levar nossas douras, voar longe para nossas douras, voar longe para nossas dificuldades. E como um anjo está lá? E como você reagiria se um anjo estivesse no time de sereno? Desde que escolheu para que você fizesse um trabalho formidável na comunidade, na área do pastorócio do São Paulo Péu, você aceitaria esse propósito? Você acreditaria que um anjo veio até você? E é com essa alegria que essa certeza de que aquele tão brisante que vamos receber os nossos anjos, canta-nos! Aplausos Aplausos Amém. 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 O que esse homem faz por nós? Ele vem do céu, trazendo uma fotografia para nós. Vamos sempre acreditar que esse homem trouxe para nós o maior presente de Deus. Esse presente se tornar único para a nossa novidade. Gostaria que vocês sentassem um pouquinho e tentassem iniciar os nossos corações. Porque esse é a maior prova de Deus entre nós. É a presença celestial que nesse momento se encontra com amor. Deus, quando viria um anjo, é a certeza dele ter escolhido entre todas as mulheres de Maria. Maria, quando vamos fazer o seu filho na presença de um anjo, uma jovem. Você imagina uma jovem de 14 anos? Sem saber o que seria uma vida e, de repente, acometida pelo poder divino de Deus. Querendo saber o que essa mensagem de Deus veio a nós. E estando em sua casa. E estando em sua casa. Maria, como de costume, ajudando sua mãe por vir a fazer-lhe de casa. Foi surpreendida por um carão muito intenso. Ao chegar na presença de Maria. Ao chegar na presença de Maria, o anjo reluzente do Senhor. Traz a notícia de Deus a todo o corpo para a Maria. findet uma pequena. Se era a chuva, a tua terra, e este o teu quarto, o quanto a luz, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. A tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. O Senhor, a tua terra, e o teu olhar, minha mão, se abataz, tua presença me afaz. Amém. 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 Após acertar o convite de Deus. E para ser a mãe do nosso Salvador. Maria acolheu o que é que ele ficou. E viveu essa palavra. Maria foi escolhida por Deus. E nunca Maria ficou na mulher maior. Maria sempre se tornou singela. Sempre se tornou fiel. Porque é através dessa singeleza que ela mostra sua grandiosidade. E Maria quando sofreu Isabel. Já uma senhora idosa. Que já tinha todas as possibilidades de não ter mais. Aquela possibilidade de gerar uma criança. Mas como para Deus nada é possível. Vamos repetir. Para Deus nada é possível. Para Deus nada é possível. Para Deus nada é possível. E diante dessa descoberta. Maria caminhou em um caminho torturoso. Cheio de perigo. Até chegar a sua prima Isabel. E é lá. E é lá que o diálogo maior. Que demonstra a nossa fraqueza. E o destino. A nossa fortaleza da fé. A nossa fortaleza da fé. Pente do enviaia demais. Realiza o beijo da sua família. . Ouvi a sua voz. E não dá pra garganta. Feliz que foi possível escolher de todas as mulheres passei a paz do nosso Senhor. Confiar em Deus e confiar porque tudo será realizado. Confiar em Deus e confiar porque tudo será realizado. Confiar em Deus Fez em mim Para mim Santo Eu Como Seu amor É sempre Se estende Sobre aquele Espírito De mim Confere Seu poder De silêncio Espereça Dois Sobre Pois Pelo rosto De nós Diz Seu Dois E Ele era De um dia Que fez A cia De um Filho De um Filho Agora Que já É o seu Seu Vitor Fiel É o seu Amor Glória a Pai Dois Filho E ao Espírito Santo Como É o Recife É o Recife Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o Vosso Bendita Sois Vosso E Bendita Fruto Do vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe De Deus Algar A Nós pecadores Agora A Nossa Morte Amém Nesse Nesse momento Eu queria pedir Para você Rezar Para a Nossa Comunidade Que você Pivesse Rezar Para as Equipes Que vão Trabalhar A Nossa Vestividade Por todas As Pessoas Que Vêm A Nossa Comunidade Maria Ela foi Uma Jovem Muito Além Nas Rússia Que viveu Ela Sempre Trazia Para Sigo Os Desafios E o Senhor Deus Ele Nos Mostra Que Um Desafio É Ele Só Dá Para Nós O Desafio Porque Ele Sabe Da Nossa Capacidade De Vencer Não Existe Nenhum Desafio Sequer Na Nossa Vida Que Nós Não Podemos Esquecer A Maria Cheia De Graça O Senhor É Com Bendito As Vós E Bendito É O Fruto Do Vosso Pelo Jesus Santa Mãe Eu gostaria de saber de vocês Uma 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 Intimidade Com Nossa Senhora Dona Martina Qual é a nossa senhora Que tem o título Qual é a nossa senhora Que tem o título Da senhora Da senhora Conceição Da senhora Que bate Nossa senhora Nossa senhora da graça Dona 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 Conceição E a senhora Dona Dona Senhora Da senhora Conceição Senhora Da conceição Que é a nossa Tapa De Pratação Que tem Tapa 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 Conceição Otávio Nossa senhora Que não se gosta E Como que Nossa senhora Aparece Pode ser Da conceição Tá conceição Tá conceição Da conceição Daniel Foi a senhora Nossa senhora Nossa senhora Da conceição Nossa senhora Da conceição É isso É a nossa vontade De servir Maria É de acreditar Que ela nos oferece Nós todos Vocês acreditem Que a senhora Ela vai Definir A nossa atividade De evangelizar O projeto Do seu filho Quando a gente Vai dar Quando Jesus Foi no aniversário Casamento Na volta De Galácio O que que O pai É de acreditar Olha o filho Faltou o vejo Mãe O que que Tem a ver Com isso Eu sou Cuidado Mas ela E sabendo Da educação Que ela Deu Para nós O Senhor Jesus Que ela Sorte Amor Nos casamos Fazendo tudo O que Ele Nos disser Então Quando Você tiver Uma dificuldade Diante Toda A sua vida Creia Que Nossa Senhora Vai estar ali Vai estar dizendo Passa tudo O que Ele Puxa e serve Vamos preparar Para receber O manto De Nossa Senhora A origem Do manto De Nossa Senhora Foi uma promessa Estava a ser Isabel As cores Do manto Vieram De uma ordem De dois Conceitos Que fossem Sempre bem coloridos E Incríssimos E Sua cor Viver Sempre O azul Simbolizando O céu E o branco Que lhe daria A paz E o dourado As nossas Riquezas O manto Dordado Poderigado Estorado Estorado Que relevem A realeza E indica A soberania De Nossa Senhora Sobre o céu E a terra O manto Que é o significado De evangelização E simboliza A patração Amparo E amor E é conhecido O conhecimento Sobre o manto De Nossa Senhora Que vamos receber O nosso manto Cantando O nosso manto O nosso manto O nosso manto Deus que manda o celeste, a soma do céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. Deus que manda o céu, que protege e guarda os filhos a Deus. E recorremos a nós Santa Maria Nunca e mais E recorremos a nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as pernas E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as pernas E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Antes de faroar a Nossa Senhora Eu sempre gosto de falar um pouquinho de Maria No ano de 2014 Minha mãe fez a Páscoa dela E a sua tia já gostava de Nossa Senhora Aí que eu voltei mais a me dedicar A serviço de Nossa Senhora Tem momentos que a gente se busca E não se encontra Tem momentos que a gente procura Maria E ela me direciona E diante de todas as jovens de Maria Eu queria te convidar A te fechar teus olhos E escutar essa canção Porque Maria Dessa canção Ela vai dizer pra ti Que é ela que vai te seguir A ser fiel É que você possa demonstrar Pra Nossa Senhora Esse amor maravilhoso Cante aí Que é ela que vai te seguir A ser fiel E 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 a ser fiel Olhos voltados para o céu Porque eu estou subindo a nova vida Maria santa e fiel Ensina a nossa vida E o rei com o rei Escolhidos Olhos voltados para o céu E o rei com o rei E a nova vida A nova vida Maria santa e fiel Ensina a viver Maria Por ter escolhido Ensina-nos a caminhar De tanta grandeza Ensina-nos a viver mais com a unidade Ensina-nos a respeitar Aceitar a nossa postura E dos nossos filhos E se acerrem mais malhados Com nossos próximos Nos fortalece nosso pensamento Nossa força Nossa força Está indo de coragem Para viver cada dia a mais Nos livra dessa pandemia Nos livra desse filho maldito Já levantando as pessoas Ensina-nos a suportar essa dor que nos magoa Essa dor de perda Nos fortalece a cada dia Que sabemos que diante da tua sigeneza e do teu pedido ao teu filho Tudo nos será amado Tudo nos será dado Em 6 de novembro de 1844 A princesa E a muita devolta De Nossa Senhora E no ano de 1904 Nossa Senhora foi coronada por uma reina do Brasil A coroa de Nossa Senhora Nos lembra o quinto mistério glorioso Que rezamos no texto A coroação de Maria Com a vida do céu e da terra E sabendo que a cabeça de Maria É que vamos agora nos preparar Para a coroação dela E que possamos receber a coroa de Maria O catano Se um dia o anjo preparou E não reagia a viver Agora penso que soube Para te dizer Também Tinha de graça Oh mãe Tinha de graça Oh mãe A graça Tinha de graça Mãe se troca lá, agora é o convivente que tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, em abertura. Sozinha, que ensina no céu, uma mulher de vestido de som, O amor, o amor, o amor, o amor. O amor que se compara. Perfeito, o amor que se compara. O amor, o amor, o amor, o amor. 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 Amém. Vamos aborrer Nossa Senhora. E diante de Nossa Senhora já coroada, sabendo de todas as titulações de Nossa Senhora, a maior, os títulos de Nossa Senhora da Virgem Santíssima e sua maioria são derivados da prática da delegação, da devoção e das também da maior. Existem várias situações em que nós podemos, é vivenciar essa operação. Eu queria convidar vocês para ofertar para Nossa Senhora, que vocês tenham possibilidade de dar uma porta na nossa igreja para poder, em procissão, para ofertar para Nossa Senhora a sua voz, a sua força. Porque é isso que demonstramos para ela. Nossa Senhora se preocupou muito com a humanidade. Foi tão grande a sua luta para o tempo todo, que até entregou seu único filho, por amor a voz. Oferta-lhe de bom a alguém é o gesto mais novo que se pode ter. Temos que ser generosos. Assim como Maria falou, e vamos seguir o exemplo de Nossa Senhora, e fazemos a nossa oferta, as flores que trouxemos, e pedindo a nossa homensinha que nos agirem. A vencer essa pandemia, aceitando de Deus, não só as glórias, mas também as nossas flores. Se você não trouxe a nossa senhora, a nossa senhora, quando passaram, começaram nossos irmãos a entregar, apresente para Nossa Senhora o meu coração. Porque diante meu, diante dela, que possamos acreditar, nesse levado dela, o que diz para nós. É ela que nos intercede, é ela que nos intercede por nós, diante de todas as nossas dificuldades. E hoje também, fazendo uma grande homenagem a uma defrota de Nossa Senhora, que todos os anos esteve presente aqui conosco. Todos os anos, era aquela que estava preparada, as salveuções, preparando os irmãos, preparando as túnicas dos anjos, as asas. Nossa grande irmã comunitária, que hoje, eu acredito, está também com a nossa mesinha. A nossa grande irmã Dona Isa. Essa mulher que só me deseja ter o seu sim, a comunidade de São 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 Pedro. E que nessa oferta, nós primeiramente vamos ofertar o dono de Nossa Senhora, da Dona Isa, como se fosse representando ela como uma flor para Nossa Senhora. Também. Amém. 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 de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de vossa voz, sim, amém. Os títulos dados a Santíssima Vista, sua maioria são derivados da prática de veredas e de veneração, a maioria são feitas de marianos, é filho de maria, se considera a sua devoção, hoje vamos receber as imagens de Nossa Senhora, são vários filhos, mas designados a uma só pessoa, que foi a Mãe do Senhor, vamos ficar em pé para receber as imagens de Nossa Senhora. Agora eu vou dizer, vem com o Pai aqui, vem com Nossa Senhora! Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem se caminhar, tanto que isso não dá. Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem se caminhar, tanto que isso não dá. Vem se caminhar, tanto que isso não dá. Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem se caminhar, tanto que isso não dá. Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem se caminhar, tanto que isso não dá. Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem se caminhar, tanto que isso não dá. Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem se caminhar, tanto que isso não dá. Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem se caminhar, tanto que isso não dá. Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem nos ajudar. Vem com a minha fé, vem nos ajudar, vem nos ajudar. Vem se caminhar, tanto que isso não dá. e a minha fé, faz mais uma fé, ведь em fé. E então se caminhar, travar, mais uma fé e a minha fé, a minha fé. Say, satanhando para as mães, que eles são caminhar. Comricotades questionárias. Nossa Senhora, já colocamos o nosso nome, já trouxemos a simbolização da nossa fé através de Deus. E chegou um momento de nós, comunidade, olhar a imagem que Nossa Senhora consagra tudo aquilo que temos em nossa vida. E que nesse canto de consagração você possa consagrar o teu contato, a tua casa, o teu trabalho, o teu caminhar, com tudo aquilo que o Senhor possa obedecer a sua Mãe Maria. Que Jesus, misericordioso, possa atender o clamor de faça hoje para Nossa Senhora. Cante-nos um canto de consagração. Se você acredita que Nossa Senhora é essa intercessora, consagra a Mãe Maria, tudo aquilo que o canto vai dizer. Cante-nos um canto de consagração. Cante-nos um canto de consagração, consagra a Mãe Maria, tudo aquilo que o canto vai crescer ao nosso nome. E em prova da minha devoção, E o rosto, e o escuro, e o coração. O salva dos teus olhos, Os meus ouvidos, minha boca, E o salva dos teus olhos, E a paz que eu tenho em seu tamanho. E o amor, e o coração. E o amor, e o coração, E o amor, e o amor, e o amor. E o amor, 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 Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Pernambuco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Pernambuco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Pernambuco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Pernambuco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Pernambuco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Salve Rainha, Misericórdia, Vida do Sul e Pernambuco. 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 Por que ela não pecou? Ela não pecou. Maria foi escolhida por Deus no vento de sua mãe para ser a mãe do nosso Salvador. que uma família humilde, uma menina humilde, aceitou, recebeu o convite e se usiu para Deus, com o Espírito Santo, com o anjo Gabriel. e ela tornou-se Mãe do homem que veio ao mundo para nos libertar e perdoar todos os nossos pecados. Veio, voltou para o Pai e continuou conosco até hoje. Era isso que eu queria falar de Maria. Tem muita coisa para falar de Maria, mas já foi bem falada, né? Graças a Deus. Então vamos preparar o nosso coração para retornar às nossas casas com uma bênção maravilhosa que nós vamos receber do nosso Deus que é Todo-Poderoso. Diante dessa maravilha que nós estamos aqui hoje com essas crianças, é um carinho muito grande que a gente tem e a nossa comunidade ganha mais uma honra aqui neste ano, porque todos os anos têm essa coroação. só um momento que a gente está feito, eu queria que vocês conheçam da nossa bênção final, é, diante de todas as nossas dificuldades, mas eu queria pedir do fundo do meu coração para vocês, que vocês rezassem a Mãe Maria para a família da Bruna Reina da Bruna do Seio, da Luz, da Vila, da Valor, pelo fato do bem que eu morri com a família da Bruna e dessa tragédia. Amém. 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 E o brilhante é o seu corpo, passando e se desejar, passando e se desejar, passando e se desejar.